Vocês querem fazer uma live de react de coisas? A gente pode reagir algumas merdas. Não, sim, 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 please, vai te fuder, sim. Supernanny, beleza, vamo ver supernanny. Programa pro... Me explica, porque que tu deu sub agora, seu bosta, acabei de xingar o outro cara e tu vem me dar sub de no... Complicado. Fala, Tiffany, tadinho dele! Que isso, Tiffany? Vai ser do meu giro, tá bom? Vai ser do meu jeito agora. Não faz muito sentido o programa do Supernanny, porque, tipo, é obviamente escriptado tudo. Chama meus familiares aí, eles agem de uma forma assim... Ela tá dando uma mata-leão. Que isso, criança de... Porra, cala a boca, moleque, deixa eu ver meu Supernanny, moleque. Tô tentando ver Supernanny, só quero ver Supernanny, brother. Essa menina aí, ela até que tá atuando bem, assim, ó. Parece que tá realmente triste, puta. Ela conseguiu soltar um... Que merda! O que que faz alguém submeter a própria família a isso, tá ligado? Porque no futuro, o molequinho aquele do Mulher Gostosa vai ser incomodado eternamente, tá ligado? Por ter procurado Mulher Gostosa na porra das contas, Google. Ela não aceita a provocação, olha. Que isso? E ela é mais bruta, a bichinha é bruta. Ela pega o irmão que ela joga longe do irmão. Meu medo é machucar. Meu medo é machucar. A outra pisando com o joelho no peito do outro. Davi tem 7 anos. O Davi não leva de zaporo pra cá. Que isso, Davi? O cara fazendo parkour. Fala direito. Tuca, joga bola em uma, joga na outra e acaba brigando. Davi é foda, velho. Davi é foda, velho. É o Tiago! É o Tiago! Tiago, você tá falando palavrão também, Tiago? Tiago falando palavrão a outra? Chamou a nossa vela de idiota? Desde quando idiota é palavrão. Essa mãe aqui tá completamente errada. Cara, se idiota fosse palavrão, a minha casa tava fodida, moleque. Se quer ver um desenho, tem que pôr no desenho que ele quer. Ele vai lá, desliga a televisão. Tira a mão daí, moleque! Caramba! Nossa, que ali foi muito escritado, velho. Descobriram que enquanto o Tiago não dormir, ninguém dorme. Esse rock de fundo, porra, é essa? Cala a boca. Tiago vai... E é todo dia isso, não é uma vez ou outra. Todos os dias. Ó, meu, eu tô falando sério. Para de brincadeira boba, meu. Eu quero... Aô, meu. Ô, meu, tô falando sério, meu. Para de brincadeira boba, meu. Tô querendo descansar, meu. Cala a boca, meu. É tão simples de dormir, meu. Isso parece a imitação do Canella imitando o Robertinho no Coisa Nossa. Tem medo dos castigos impostos. Não tem medo de represália nenhuma. Justin Bieber. Isabela fala. Pode me bater até eu morrer que eu não vou obedecer. Pode me bater até eu morrer que eu não vou obedecer você, mãe. Eu não vou arrumar minha cama. Eu prefiro a morte, mãe. Querer bater num filho. Eu não quero. Eu não quero, mas... Infelizmente. Às vezes tem que descer o relho nessas crianças. Diarreia. Cala a boca. Ela falou diarreia e ele falou cala a boca? Diarreia. Cala a boca. Que situação é essa? O que aconteceu ali? Diarreia. Cala a boca. Não sei se foi um xingamento pra gente. Chamou de diarreia. O pó. Time lapse de carros. As crianças ficam sozinhas em casa durante as manhãs. Elas só não esperam pela surpresa que virá. Dilma. Ô, Davi. Davi, tem uma surpresinha. Supernani comunista. Tem uma criança chorando e ela prefere deixar a criança chorando contra as duas crianças. Que não tem o menor controle da situação e ficar observando assim na porta. Tipo... Aí as crianças começam a, sei lá, fazer qualquer merda. Passar cocô na parede. Cagar na mão e passar na armária. Supernani tá lá tipo... A mina vai afoga a criança na... E a Supernani lá, só de cantinho olhando. Muito melhor que muita mãe que eu já vi por aí, viu? Tudo errado. Davi, você faz isso todos os dias? Arruma tua mochila e arruma teu lanche? Também? Você toma banho sozinho também? Você troca sozinho? Que bom. Parabéns, viu? Mulher aleatória aparece na minha casa com um grupo de câmeras. Você me pergunta... Davi, você faz isso todos os dias? Arruma suas coisas? Pra ir pra escola? Você toma banho sozinho, Davi? Sabe se vestir sozinho, Davi? Que bom. Que bom, Davi. Bom pra você. E aí o Davi se vira e vai embora e a mulher fica ali. A Supernani parece uma entidade do mal que visita as crianças. Eu queria que alguém me dissesse parabéns. Oi? Vitor, tu toma banho todos os dias? Mais ou menos. Tu sabe se vestir sozinho? Sim. Parabéns, Vitor. Tô na hora já. Tiffany? Oi. Tudo bem? O cara chega na casa da TV. O Supernani tá... Tem que ter um choque de... Nossa! Supernani na minha cozinha! Uou! Não, tipo... Ah, oi, tudo bem? Davi fica isolado no videogame. Sozinho. E ninguém percebe que ele tá aqui. Ele não tá... Davi tá jogando GTA San Andreas. O Davi tá jogando GTA San Andreas no Play 2. Davi é meu herói. O Davi, ele toma banho sozinho. Ele se veste sozinho. Ele sabe arrumar a mochila dele pra ir pra aula todos os dias sozinho. E joga aquele GTA San Andreas, velho. Família tradicional brasileira. Ó, nem o quadro eles penduram. O quadro tá aqui, ó. No chão. Foda-se. Matar aqui o Davi. Jogando o Play 2 na sala. Ninguém tá nem aí jogando aquele GTA matando as pessoas ali com 5 anos de idade. Eu vou lá comprar o pão e já volto. Você guarda a louça. Se você já chegar pra guardar aquela louça, vai ter. Ela tá falando pra Supernani isso. Ela tá na esquina. Veio a Supernani parada ali. Ô, sua velha. Eu vou ali no mercado agora. E já volto, hein. Se você não guardar porra naquela louça, aí tu vai ver só o que vai te acontecer. Vem aqui ajudar. Sua mãe não pediu pra você guardar a louça. Você vai deixar sua mãe nervosa. Não vai cumprir com as suas obrigações. Não vai cumprir com as suas obrigações. Você começa a fazer uma coisa, você para para fazer outra. Só para não ter que terminar o que você tem que fazer. Bom, tecnicamente ela tá fazendo várias meia coisas. Melhor do que não fazer nada. O microfonezinho ali da equipe ali, ó. Na bunda dele ali. Parece até aqueles paisão década de 90, assim. Começo dos anos 2000 que usava aqueles pochetão de celular Nokia. Que isso. Leão sentando com o cu na cara da criança. Você não terminou sua tarefa. Ô Carlos, infelizmente algumas das suas vozes não ficaram muito boas no programa, sabe? A gente não conseguiu capturar muito bem porque tinha muito barulho dos tiros do CJ de fundo. Então se tu puder regravar pra gente no estúdio, aí ele chega assim. Você não completou sua tarefa. Nossa, Carlos. Ficou super bom agora. Super nítido. Vamos colocar por cima do programa e ver como é que ficou? Ficou muito bom, Carlos. Clássico pai de família. Ficou da vagina, da mãe, as crianças. A mãe cuida. Vou aos meus aposentos jogar a gente até a Sandra. Baleia azul. Baleia... Baleia azul. De quando é que é isso aqui? Magra fedida. Loira do banheiro. Loira do banheiro. Nenhuma das duas é loira. Sai da minha parte. Que isso? Clássico pai de família. Vai te foder, Supernanny. Eu não sou agressivo, entendeu? A mulher tá tipo muito foda-se. Olha a cara de foda-se dela. Ela só balança a cabeça, tá ligado? Aham, aham. Se eu chegar de novo em casa e a louça não estiver lavada, Supernanny, tu vai ver. Porque tu passou a tarde toda lá, eu tava lá trabalhando, tu podia ter lavado essa merda dessa louça. Eu nunca achei que eu ia ver uma visão noturna pra uma criança levando um tapa no rabo. Ela pega a mão dos dois. Ó, aí ela já hipnotizou os dois. Ó, a outra tá indo com a outra mão por baixo da mão dela. E vai agarrar, agarrou, beleza. Nesse momento acontece alguma coisa que ela resolve. Eu vou cruzar os nossos braços. E ela cruza desse jeito bizarro, sei lá o que aconteceu. O cara tá tentando entender o que tá acontecendo. Tá vergonhoso pra todo mundo envolvido. Tá meio vergonha alheia esse aperto de mão. Beleza, eu só queria aceitar a tua ajuda. Não queria que fizesse isso com a minha mão, mas tudo bem. O espelho é mais alto do que a mulher dele, olha. Conversado, dialogado, conheço. Ela quase não pega a cabeça dela. É só a cabecinha dela no espelho, assim. Limites com amor. Mas esses limites tem que ser colocados com amor. Como ele coloca um limite em alguém com amor? É tipo, sem drogas. Mas vai, eu te amo. Vai, até a maconha pode, viu? Agora tu riscou a porra do espelho todo. Não dá nem pra usar ele mais. Calma um segundo. Calma um segundo aí. Pânico na TV. Você tá falando com quem? Com a minha mãe. O cara chamou a mãe de cara de bunda. Isso que eu separei aqui é uma parte. Assim. A Supernani sabe o tamanho do meu pênis. Pequenininha. Eu vou começar organizando a vida da Tiffany e da Isabela, tá? A gente vai amarrar as duas. Uma área de resfriamento para as meninas. Que isso? Vai congelar as meninas. Acho que é verdade. Se a criança for um bloco de gelo, ela não pode falar nada. E aqui? Que que tem que fazer? Ao ver de ser a mãe e o pai. Muito bem. Cara, o Davi é um gênio. O Davi obedeceu todas essas redes. Ele consegue interpretar imagens que nem eu consegui entender. Olha só. Ele olhou pra isso aqui. Calma aí. Eu não sei o que que tá acontecendo ali. Mas o Davi, ele olha essa imagem e ele diz... E tá certo, Davi. Tá certo, Davi. Eu não sei como, mas o Davi sabe o que que tá aqui. Ele vê imagens e interpreta textos. Vocês viram ali a Supernani ensinando as crianças a dar soco? Olha aqui, ó. Esse frame tá perfeito, a Supernani. Dá um soco no Naruto Júnior ali. Vai ter que ir pro cantinho da disciplina, que é um tapete escrito Supernani. Supernani detalhou os horários para que tudo aconteça. Cara, eu precisava mesmo fazer desse tamanho. Deve ter ido na gráfica e disse assim, gente, eu preciso que vocês transformem essa lista aqui em um papel. E foi embora, tá ligado? E o cara da gráfica ficou, porra, será que ela quer em A4 ou será que ela quer uma porra de um banner de estrada? Com a porra das regras, assim, que as pessoas possam colar do lado de um prédio. Aí ela puxa assim o taser. Então é assim que eu vou desacordar essa molecada. Se não funcionar, eu trouxe um taco de beisebol. Ganharam um despertador, aí sim. Era só isso, eles não tinham despertador, era por isso que eles não acordavam. Olha aqui! Tá porra! Esse é do Corinthians? Moleque vai dormir um campeão, hein? E o outro ali, cult. Essa criança já vai crescer, já o que? Adorando um Donnie Darko já. Um Donnie Darkozinho. Donnie Darkozinho. Eu me expressei mal. Ah, foda-se, vamos ficar os dois na mesma cama. Porra, vende outra cama então, porra. Vende uma das crianças já, se possível. Também olha o tamanho dessas crianças, velho. Olha o tamanho dessa cama. Fatia, cama ao meio, faz uma cama quadrada assim, uma pra cada uma, porra. Criança não devia nem ter cama, velho. Devia dormir almofada a criança. A gente enrola a criança numa almofada, com durex assim, e só joga ela em algum canto do quarto e ela dorme lá. Você não sabia. Mas de vez em quando, no escuro, quando você vai beijar seus filhos, você deve tomar cuidado. Pois talvez os monstros que eles dizem que estão observando-os sejam reais. Música Tá aí, por que que elas não ganharam um cobertorzão do... Palmeiras? Que que criança que dorme vinte e duas e vinte? Moleque, eu chegava em casa, oito da noite. Já cheguei mais tarde em casa. E eu tinha menos que a idade delas, dessas crianças aí. E eu dormi uma meia-noite e meia. Sei lá eu. Ficava vendo Nickelodeon. Tá sendo bem útil o despertador quando a mãe tem que pegar ele e colocar na cabeça da criança. Ei! Bom dia! Quem que tá dormindo ali, velho? Quem caralho está dormindo ali desde quando existe? Não eram quatro crianças, eram dois moleque e duas meninas. Tem uma criança aqui. Tem uma criança aqui. Só que aí quando vai... A outra tá sozinha, ó. Uma tá aí com o despertador. A outra tá lá na puta que pariu. Que tem uma no sofá aleatória. Ela deitou na cama do Donnie Darko. A Tiffany tava prestes a dar uma pratada na cabeça da outra criança. Sente só. Olha ali. Nossa! Ela fez assim, ó. E olha agora. Olha! Vocês viram? A criança vira. Ela faz... Estão jogando futebol no banho, porra! Hoje nós vamos ter um dia diferente. Será que vai ser um dia do spa pra Fernando de Noronha? Tudo de passagem paga? Ou será que tem um kit de taco de beisebol e draminha ali atrás do sofá? Momento mamãe com as filhas e papai com os filhos, né? Pô, pra manter a masculinidade dos garotos e a feminibilidade... Femini... Das meninas. Ai não, a música. Puta, aí curti. Olha que dia de garotas com essa música. Cara, beef? Beef youtuber? Ai, um dia de spa pras meninas, entendeu? Cortar o cabelo num salão. Agora, vida de caminhoneiro, entendeu? Pros garotos. Caminhoneiros, bikes, esportes. O cara tá sentado. Essa trolha no cu dele aqui, ó. Tá no interior do rabo dele. Puta, ação, ação, entendeu? Playground é coisa de macho, entendeu? Cara, parkour, moleque. Parkour. Rock, rock. Não é call me maybe, guys. Não é call me maybe. É rock. Porra, tá lá de perna aberta. Isso aí foi meio... Acho que tem que sair mais com o pai, Davi. Não pode descer de perna aberta assim não, Davi. Ficar de olho no Davi. Mas beleza, é isso aí. Hardcore. Rock, entendeu? Rock, baby. O cabelo dela tava meio liso antes e agora tá mais liso. What? Não, tá bom. Tá jóia. Mas... Isso é mentira. Isso é mentira. Peguei agora uma mentira. Falou, vocês gostaram? Adoramos. É fake. Elas tão respondendo isso de forma falsa. Todo mundo sabe que ninguém sai de salão de beleza feliz. Sai do salão de beleza dizendo, nossa, que cabelo lindo que ficou. Ficou maravilhoso. Meu cabelo tá perfeito. Nunca. Não teve uma vez. As pessoas sempre saem tristes, deprimidas. Dizendo, puta, fiz uma bosta no meu cabelo agora. Bosta. Alguém me tira a minha vida. E aí fica em casa e diz, não vou ir na aula amanhã. Não vou ir na aula amanhã porque minha cabeça tá... Nosso dia ainda não terminou, tá? Nossa, tem mais surpresa. Tem mais uma coisa. Vamos embora? É agora. Vai enfileirar elas. Gente, tchau. Colocar uma sacola na cabeça e puxar a doze. A Tiffany e a Isabela estão na adolescência. Saiba mais sobre essa fase tão especial. Que porra foi essa? Primeiramente essa transição muito foda. Segundo, ela vai me explicar sobre a adolescência? Ela vai? Blur horroroso ali. Nossa, tá tudo travado. Camiseta do Che Guevara no questionadores. Realmente é uma camiseta do Che Guevara. Eles realmente meteram isso. Tranquilidade ao conversar com seu filho. E lembre-se, quem é que não passou por isso? Como se nenhum pai tentasse fazer isso e o filho não tivesse muito importado. Sendo irônico e roqueiro. Ficou atacado no sofá assim, um pouco se fudendo pra qualquer coisa. Mexendo no celular, porque hoje em dia só mexe no celular. Todo mundo só mexe na porra do celular, até os pais. Aí o pai chega, pô filhão, como é que foi a aula ontem? Aí tu já fica todo... Ai pai. Ai pai, ontem era sábado pai. Não tem aula sábado. Tentando ficar com uma gatinha que curte simple plan pai. Ai ninguém me entende nessa casa. Não podia ver nada no tamanho do microfone que já queria... É perigoso esse bagulho de pegar bagulho informado de microfone. Eita. Então eu tenho aqui o baralho. Por que que cortou do nada? Ela vai falar, eu tenho aqui um baralho. Tipo, vai ter um corte muito óbvio, ó. Então eu tenho aqui o baralho. Então eu tenho aqui o baralho. Cada peça do baralho tem uma... Cada peça. A cola tem o maior defeito e a sua maior distância. Pô, dá pra falar com a boca e não... Na real que a família se dá bem. Acabou todo o mistério já. Você mudaria alguma coisa na sua família? Ah, eu sim, sabe? Às vezes eu tenho vontade de voltar na época que eu tinha 17. Antes de ter a primeirinha de vocês. Muito hardcore. Os moleque chegaram aqui, ó. Pou, jaquetão de couro preto. Tá maluco. Esse cara é rock. Cara, parecia muito que ele não tava abrindo a boca ali, ó. Presta atenção na imagenzinha que tem aqui. Olha esse. Sabia que era curtir momentos sem passar vergonha com os nossos filhos também. O diálogo, pra quê? Pra que vocês, durante a semana, cada um faça um bilhetinho. A caixinha do diálogo é tipo o bastão de beisebol do diálogo do Cauê Mor. Tu puxa sem ter um revolver escrito diálogo nele. Aí com as balas tão escritas assim, argumentos do lado. Vai ter um acampamento, acampadentro. Acampadentro. Curtir, Nani. Eu vou dividir vocês em dois times. Um time que vai pra cozinha. Um time que vai pra cozinha. Moleque do... Aquilo ali é o Windows XP, na direita. Parece muito que tá conectado o Windows XP ali. Aquela tela que aparece bem-vindo do Windows XP. A Supernani pirateou a porra do filme. Deve estar rodando no notebook com HDMI plugado lá e o Windows XP. A Supernani no escuro, moleque. Com a porra de uma luz. Quero que vocês façam tudo. Tudo que eu pedi pra vocês. Nossa, você se inscreveu. A Supernani parece muito com essa roupa assim. Um tipo de pessoa que ficaria deitada num gramado, né? Porra, parece muito. Assim, tá natural. Tá natural pra ela. Com a roupinha de Dilma dela, vermelhinha do comunismo. Com o cabelinho preso e tudo. E depois ela fica com a mesma roupa todos os dias. Ela deve estar fedorenta. Alguém tem que fazer um serviço pra ajudar ela. Eu acho que ela tá se deixando levar, velho. Bom, vou ler uma parte só, tá bom? A primeira parte, tudo bem? Vocês não sabem me ver feliz, de boa, em paz. Calma, que tudo, tudo que eu faço, a princesinha de vocês não quer. Vocês brincam comigo, ó. Puxa. O resto vocês lêem, viu? Mas legal, é isso mesmo, viu Tiffany? A Tiffany solto, colocou a boca no trombone ali, entendeu? E a Supernanny, ela ficou em choque, porque ela não achou que ia ler um bagulho tão direto assim. A Supernanny basicamente deu exposed na Tiffany. Pega o bilhetinho e dá pra sair lendo. É tipo aquele professor desgraçado da tua aula. É? Deixa eu ver, esse aqui... Escrevi e saí correndo pau no cu de quem tá lendo. Moleque, vou te dar um soco. Pai, escuta, eu te amo muito. Não diz escute. Ela tirou o escute do cu. Pai, escute, eu te amo muito. Se não, é papi. É papi, eu te amo muitão. Mas pra mim, te amo muito. Você tem que mirar cornimo. Eu acho que ele chamou o pai dele de corno, de corninho. Olha o desenho do Thiago. Pô, esse é o desenho menos criativo que eu já vi na minha vida vindo de uma criança, moleque. Só diz Thiago no meio, que não deve ter sido ele que escreveu, porque tá com uma letra muito boa. Pai ou a mãe resolveu escrever Thiago enorme no meio do desenho. Fudeu ainda a obra dele. Não vai conseguir vender nunca mais. É a mesma coisa que um Salvador Dali escrito Salvador Dali, ocupando três quartos da porra da obra. Pra Camila do Anselmo. Posso ler? Então tá bom. Eu gosto muito do carinho da Camila. Poxa, amo ela demais, meu. Sério. Para Anselmo da Camila, tá? Dizer que você é o melhor pai do mundo e um marido maravilhoso, e cada dia que passa se torna o melhor homem muito carinhoso com toda a família. Te amo Camila, ó. A Camila meteu um texto enorme e tudo que o Anselmo pôs de dizer pra ela foi Eu gosto do carinho da Camila. Caralho, essa doeu. Essa doeu em mim agora. Eu fiquei... Eu fiquei meio mal, tá? Porque essa é a parte real do programa. Vocês sabem disso? Essa é a parte real. Eles disseram assim, escreve uma coisa que tu quer dizer pro teu filho. Ou pra tua mulher. A mulher falou um monte de coisa de amar o cara, etc, tudo. E foi isso que ele falou pra ela. Eu gosto do carinho da Camila. Puta que pariu, Anselmo. Então o que eu espero é que você não somente na primeira... Não deve nem ter nenhuma carta ali. Todas as que ela deve ter puxado vai ser uns papel... uns papelzinhos dobrados com umas cheats do GTA San Andreas, do Davi, que ele tá guardando pra poder usar, tá ligado? Aspernani abrem um papel assim. Uso My MW. Porra, é essa aqui? Pacote de armas 3? Que que é isso, guys? Agora que eu pensei, pras meninas ela pagou o salão de beleza e pros meninos ela foi tipo, foda-se. Taca eles num playground. Foda-se. Um espaço comunitário. Que incrível o episódio de Supernani. Agora eu entendi porque me falaram pra ver assim, ó. Eu nunca tinha visto Supernani do início ao fim. Tô... Nossa, eu tô me sentindo um... um novo homem.